Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um desenho de mandala passo a passo. Já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse. A mandala tem todo um significado religioso, filosófico e psicológico, porém nesse caso eu estou utilizando ela para trabalhar simetria. A mandala é formada por desenhos geométricos, basicamente círculos, quadrados e triângulos, formando um grande círculo simétrico. Então, para começar a nossa mandala, nós vamos fazer vários círculos com compasso, um dentro do outro. Aí você deixa a distância que preferir entre um e outro. Com uma régua, é só dividir o círculo como se ele fosse uma pizza. Eu dividi o meu círculo em oito partes, mas pode ser um número diferente. Isso que a gente fez até agora vai servir como base para a construção da mandala. Então, pode ser feito bem fraquinho com o lápis, porque depois que a gente terminar a mandala vai ser apagado. Com a base circular concluída, é hora de começar a construir a sua mandala. Para isso, abuse da criatividade. Eu fiz a minha mandala, especialmente para o vídeo, e eu utilizei formas florais e de folhagens. Podemos também usar círculos, quadrados, triângulos. Podemos nos inspirar em mandalas prontas, mas o legal mesmo é cada um produzir a sua. Assim que eu conclui o meu esboço com o lápis, eu peguei o meu marcador para retoprojetor da Pilote e contornei todo o meu desenho. Para contornar, também pode ser utilizada a caneta preta ou a canetinha. Então, a gente começa a enfeitar a nossa mandala com linhas, pontos, espirais, quanto mais detalhada, melhor. Quando a decoração estiver concluída, é só apagar o lápis do fundo e colorir. Mandalas ficam lindas quando coloridas com cores vivas e vibrantes. Eu escolhi tons de azul e verde para pintar a minha, mas você pode fazer bem colorida. Eu escolhi tons de azul e verde para pintar a minha, mas você pode fazer bem colorida. E aí Se inscreva no canal. E aí, o que você achou desse desenho? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo!